Eu acho que nós temos que ser realistas, não foi uma grande partida do Internacional. Eu acho que o Atlético fez uma bela apresentação. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo dos 90 minutos, temos que reconhecer isso, muito em razão da postura do Atlético. O que eu vejo é que, e já esperava isso, o desgaste do meio de semana, para mim comprometeu sobremaneira o rendimento da nossa equipe, aliada à bela apresentação da equipe do Atlético. Tivemos uma superação muito grande para que conseguíssemos conquistar esse resultado. Era um resultado importantíssimo pelo momento. A necessidade, acima de tudo, de que voltássemos a ter uma vitória.